A segunda temporada de Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder chegou ao prêmio vídeo logo com três episódios, mas eu vou fazer análise dos três de forma separada, então bora para a nossa análise de primeiras impressões do episódio 1 da segunda temporada da série de Senhor dos Anéis. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora para a nossa análise, as nossas análises semanais de Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder, com este primeiro episódio, só para explicar um pouquinho como vai funcionar a partir das próximas semanas. Assim, saiu o episódio, a gente assistiu no próprio dia que ele é lançado, na quinta-feira, e depois já grava o vídeo para publicar na própria quinta. Dessa vez, como lançaram três episódios de uma vez, eu tive que assistir os três, uma hora por episódio, então três horas, para poder fazer os vídeos, mas eu vou soltar os vídeos de forma separada, então hoje saiu o primeiro, vocês estão vendo aqui, no sábado vão sair os outros dois, então já se inscreve no canal para não perder nada. Bom, a série retorna no alvorecer da segunda era, então em acontecimentos antes do que a gente estava vendo no final da primeira temporada, mostrando o que aconteceu com o Sauron. A gente sabia o que tinha acontecido com ele, porque o Adar falou sobre isso para Galadriel, mas aqui a gente vê acontecendo. Então ele surge como o sucessor do Lorde das Trevas, Morgoth, e tenta ali levar o seu povo, os Orcs e Adar, para uma nova guerra, porque ele fala aquilo que Adar tinha falado para Galadriel, que ele quer curar a Terra-média, só que o discurso do Sauron, ele não é muito inspirador. Ele fala que os Orcs vão morrer, mas que ele está disposto a pagar esse preço, ele nunca se coloca como um semelhante, ele nunca tenta meio que alcançar ali a inspiração para o seu povo, não, ele só mostra para os Orcs que ele só quer usar os Orcs como bucha de canhão mesmo, e os Orcs não gostam disso, porque a gente vai vendo aqui uma humanização desses Orcs ao longo, desde a primeira temporada e agora aqui nessa segunda também. E aí os Orcs começam a murmurar ali, Sauron mente, não sei o que, e você vai vindo a dar um pouco desconfortável com esse discurso. É exatamente aqui as coisas que ele tinha falado para Galadriel. E aí acontece o que ele tinha dito também, que ele mata Sauron. Então ele está com aquela coroa de Sauron, na hora que ele vai coroá-lo, para de fato ser o novo Lorde das Trevas da Terra-média, ele vira a coroa e apunhala Sauron pelas costas, os Orcs se juntam ali, aproveitam essa brecha, o Sauron consegue até segurar uns, matar ali a galera, só que ele acaba sendo morto. O Sauron, ele não é um mortal, ele não é um humanoide, ele não é um elfo dessas criaturas, ele é algo além. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre a natureza dele, que é a mesma natureza do Gandalf, por exemplo, mas isso em outro vídeo, se inscreve aqui no canal também para receber a notificação, e por isso não dá para matá-lo. E depois a gente tem um discurso, inclusive, do Halbrand com o Adar, que é ele brincando com essas palavras. E aí o Sauron, ele aparentemente cai morto, mas antes do corpo dele desaparecer, ele espalha gelo pelas redondezas de onde eles estavam ali, que é exatamente o mesmo lugar que a gente vê no começo da primeira temporada, com a Galadriel e os guerreiros dela ali, patrulhando justamente em busca de resquícios do Sauron, da sobrevivência da escuridão na Terra-média, aquela terra gelada que começa a primeira temporada, a gente vê como ela ficou congelada neste momento. E aí o corpo do Sauron meio que some, só que o sangue dele, completamente escuro, começa a escorrer ali nas montanhas e vai buscando formas de vida para retornar. Ele não é mortal, não dá para matá-lo. Esse sangue funciona mais ou menos como um simbionte, como se fosse um Venom, e ele vai se alimentando de vida. Então ele primeiro encontra um rato, aí ele cresce um pouquinho, aí ele consegue sair da caverna, e aí ele vai aumentando conforme ele vai consumindo vida, até o momento em que ele encontra uma humana, consome ela e aí ele consegue restaurar a sua forma humanoide. Então ele não tem o mesmo rosto que ele tinha antes, ele sai aqui em forma de Halbrand, e a gente vê o que levou o Halbrand a encontrar a Galadriel, e como ele estava com aquele item que representa a família real de Southland, a gente vê tudo isso, todas essas pontas soltas explicadas nesse flashback, na origem do Halbrand, se a gente pode assim dizer. Uma coisa bem legal aqui, é que a cena que ele encontra com a Galadriel pela primeira vez, é a mesma cena exatamente, só que a gente vê um olhar mais sombrio dele, e a gente já tem um pouco de uma nova visão do Halbrand manipulando tudo e todos por onde ele passa. Tem um momento, inclusive, quando ele está na embarcação com outros homens ali, de Southland, que o barco deles é atacado por uma criatura marinha, essa criatura que vem na direção do Halbrand e não ataca ele. Então o Halbrand aparentemente meio que induz essa criatura, ele não manipula, mas ele influencia ela de certa forma. E aí o bicho sai, e provavelmente é o mesmo bicho que ataca a embarcação deles depois, no que a gente viu na primeira temporada, onde só sobra ele e a Galadriel, talvez ele também tenha induzido essa criatura a retornar ali, e tenha tudo sido obra dele para manter ali apenas a pessoa que seria útil, a pessoa não, né? A elfa que seria útil para ele a partir daquele momento. Então, uma coisa que eu estou gostando muito nessa temporada, é como o Halbrand, a Natar, o Sauron, vai manipulando as pessoas pelo seu caminho de uma forma bem sutil, e agora que a gente já sabe que ele é o Sauron, é bem legal de ver lá na primeira temporada, com ele ainda sendo uma suspeita de Sauron, a gente não tinha certeza ainda, era só o Halbrand, já tinha um pouco essa manipulação, a gente já podia ir vendo isso, e quando é revelado o interesse dele ali por Forja e tudo mais, a gente, beleza, né? E quando é revelado de fato que ele é o Sauron, a gente entende isso, mas aqui já sabendo que ele é o Sauron, para mim, está muito positivo, a forma sutil com que ele vai manipulando todos, deixando a marca e a influência dele em todos que passam pelo caminho dele. Inclusive, quando ele acha aquele senhorzinho que está carregando o símbolo da família real de Southland, ele tem uma conversa bem legal ali, né? Porque o cara fala, ó, todo mundo cometeu crimes no passado, a gente pode, a gente tem a chance aqui de começar uma nova vida, aí você pensa, nossa, o Sauron vai ser um pouco, vai ficar um pouco bonzinho, só que logo depois, a gente vê essa essência maligna dele, ele deixa o velho para morrer, e pega só o símbolo, justamente para usar ao bel prazer dele. E depois a gente corta agora para o Elrond e a Galadriel, tentando chegar primeiro no Gil-galad, para falar sobre os Anéis. Então, os dois sabem que o Halbrand era Sauron, e aí já tem a primeira pergunta em relação à temporada anterior. Por que a Galadriel não contou na hora porque a Lebrimbor que ele era o Sauron, que o Halbrand era o Sauron e tudo mais? E aqui a gente vê de novo, a Galadriel, ela não é uma divindade, ela não é um ser perfeito, ela tem sim o seu próprio ego, ela tem sim as suas próprias questões, e o orgulho dela não permitiu a ela assumir para todo mundo com todas as forças ali que ela foi influenciada pelo Sauron e que ela não percebeu isso tudo, né? Então ela fala porque a Lebrimbor não se mete com ele mais, mas ela não conta de fato. É a mesma coisa que uma criança, quando ela faz uma merda grande, não quer contar para os pais, né? Você, por exemplo, tomou uma advertência na escola, você chega e fala para o seu pai de boa, ó, tomei advertência aqui, assina aí. Não, você fica tentando, você sabe que você tem que contar, mas você não conta de fato. E aí aqui, ela não consegue pegar os Anéis do Elrond e eles chegam no Gil-galad ali e começam a contar a situação e nós vemos isso de novo na Galadriel, né? Ela fala que o Halbrand não é quem eles pensavam que eram e o Gil-galad pergunta quem é ele? E aí ela tenta não falar que é o Sauron, né? Só que aí ele fala, vamos, acabou o papo, acabou a enrolação. É a bronca do pai que faz você contar toda a verdade depois. E ela fala, tá bom, ele é o Sauron e aí o Gil-galad dá uma rosnada muito foda, né? Que é tipo, pô, é a maior ameaça que os elfos estão lidando agora. Ele faz tipo, saco, né? Tipo, esse cara voltou. Então, é bem interessante toda essa dinâmica, essa cena. O jogo de câmera também, a fotografia da série é maravilhosa, mas o jogo de câmera aqui é bem legal, porque nesse ponto, o Gil-galad estava do lado dele, o Elrond do próprio lado e a Galadriel também do outro. Ali, cada um lutando com os seus argumentos, com as suas motivações. E aí eles explicam dos anéis, né? Então, o Elrond fala que os anéis foram forjados através do Mithril lá para potencializar, talvez, os elfos e para salvar a vida dos elfos, porque as pétalas estavam caindo, a árvore também já estava morrendo, ou então a imortalidade dos elfos estava ameaçada, como eu disse no vídeo de resumo da primeira temporada aqui em cima. Só que ele temia que o Sauron tivesse influenciado os anéis, então que ele tivesse domínio sobre os usuários dos anéis. É um questionamento do Elrond muito consciente, né? Só que os elfos estão vivendo um momento crucial aqui, um risco real, que não tem como você pensar conscientemente, não tem como você ser cauteloso. Isso por conta da Galadriel ter se deixado manipular pelo Halbrand em primeiro momento. Mas, no momento em que o Elrond fala que não vai, não quer deixar eles usarem os anéis, que acha que é errado, a câmera faz um jogo que o Gil-Galad e a Galadriel eles ficam no mesmo quadro e o Elrond fica separado. Então, agora os dois estão no mesmo lado de argumentação, e o Elrond está sozinho. Quando ele vê que ele não vai conseguir fazer com que os dois percebam que os anéis são um risco, ele se joga para fugir com esses anéis para não deixar com que esse erro aconteça na opinião dele. É uma discussão válida, só que aqui a gente sabe que neste momento o Sauron não conseguiu de fato influenciar os anéis dos elfos. Depois a gente vai ver que ele sim tem uma influência maior nos outros anéis que eles estão forjando, ele e o Celebrimbor, mas neste ponto aqui ainda não. E agora a gente volta para Mordor com o Halbrand sendo capturado pelos orques do Hadar e ficando frente a frente com ele. E aí muita gente perguntou o que o Halbrand estava fazendo em Mordor? Ele foi lá para ser capturado pelo Hadar e depois ir embora? É o seguinte, gente. O Halbrand aqui, Sauron, ele está sozinho nesse momento e ele precisa iniciar uma guerra. Então a forma dele influenciar os povos vai diferindo. A forma que ele vai encontrar para influenciar os anãos, a gente sabe que são anões, o plural correto, mas no mundo de Tolkien é anãos. Vocês podem ver a legenda do Prime Video inclusive que mostra anãos, não anões. Para ele influenciar os anãos e os homens, ele vai usar os anéis. Para ele influenciar os orques, ele não tinha como falar para o Celebrimbor forjar anéis para os orques, nem tinha como forjar anéis para os orques, os orques nem usariam isso. Então ele tem que incitar os orques a entrar em guerra de novo e ele faz isso colocando uma pulga atrás da orelha do Hadar falando que o Sauron está vivo. Para se proteger, o Hadar vai se mexer, vai ver isso daí mesmo e vai acabar entrando em guerra, em conflito com outras espécies, com outras raças. Então o que ele foi fazer ali foi isso, influenciar os orques do Hadar a não viver de forma pacífica, a entrar em guerra. Depois que ele consegue, ele vai embora de lá, ele consegue escapar facilmente e vai embora de lá. Mas aqui nós temos um diálogo interessante entre os dois, porque ele fala o que ele sabe, diz que não sabe tudo e o Hadar fala então eu vou te matar, ameaça ele e ele fala você não pode me matar. Neste ponto, nós temos dois vieses dessa fala. É o Halbrand falando para o Hadar que ele tinha informações importantes que o Hadar ia precisar, que o Hadar ia precisar, então o Hadar não podia matá-lo. Só que no fundo, no fundo é o Sauron meio que uma vingancinha com o Hadar porque o Hadar achava que tinha matado o Sauron mas não pode matá-lo porque ele não é mortal. Então ele está falando, o Sauron falando para o Hadar. Você pode até tentar me matar, você pode até achar que conseguiu me matar mas você não pode me matar. Eu achei bem legal também esses pequenos detalhes nos diálogos que eles colocam aqui. E nós vamos para o Estranho com a Nori, eles continuam a jornada deles, o Estranho fala da casa dele muito provavelmente relembrando de Valinor e ele fala que ele consegue ver apenas isso em sonhos. assim como o Sauron ele não é um ser mortal ele é uma entidade superior e depois quando o Sauron já se torna a Anathara ele explica um pouco dessa origem dele para o Celebrimbor. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto também. Tanto o Sauron quanto o Gandalf o Estranho que a gente não sabe ainda se é o Gandalf e os outros magos dessa era Saruman e tudo mais eles são Maiar. São espíritos que vêm meio que do paraíso para auxiliar o povo aqui na Terra. Eles deveriam vir teoricamente para auxiliar mas alguns acabam se corrompendo assim como aconteceu com os Valar que eram sim as primeiras divindades criadas neste mundo. A grande e poderosa divindade dos Valar eram 15 Valar um deles se corrompeu era o Morgoth e ele acaba virando esse Lorde das Trevas e um dos Maiar também se corrompe é Sauron e acaba virando o novo Lorde das Trevas o sucessor. Estes seres eles são entidades divinas a gente sabe que os Valar são superiores aos Maiar mas eles também são imortais então por isso que o Sauron não pode ser morto e conseguiu ressurgir por isso que o Estranho lembra da casa dele provavelmente ele estava lembrando de Valinor que é uma espécie de paraíso mesmo então a gente vai meio que posicionando estes personagens explicando um pouco mais do lore para o pessoal que não está tão familiarizado com esses termos já se inscreve no canal porque a gente vai fazer mais vídeos falando especificamente de cada uma dessas espécies da criação deste mundo da Terra Média. E aí a gente volta para o Sauron preso e aí ele está lá conversando com o Org o Org não é o Org mesmo o Org de Game of Thrones que são aquelas pessoas que conseguem dominar a mente de animais e assumi-las aqui o Org é tipo esse cachorro selvagem que os Orcs usam ele começa a falar com esse animal esse cachorro chega perto dele e ele fala com o cachorro usa uma linguagem meio sombria para falar o cachorro aparentemente ele doma este animal e aí depois quando ele consegue sair de lá o Halbrand ele vira para aquele velho que estava lá ameaçando ele torturando ele e fala você vai ser o primeiro que eu vou matar eu velho dá risada como sempre acontece em todas o Tony Stark já fez isso diversos personagens presos fazem só eu vou matar você primeiro e a pessoa que está te prendendo dá risada e depois vai lá e é ela realmente que morre aqui o Halbrand fala isso depois ele consegue escapar quando o velho vai checar se o Halbrand está ali ainda o cachorro está solto vai lá e mata ele e o Halbrand já indo embora já meio longe de Mordor escuta os gritos do velho dar uma risadinha e vaza esse é o final do episódio mas só para a gente já concluir a parte do Halbrand também antes disso o Halbrand é forçado a jurar lealdade ao Adar é aquele rito que eles falam recebem a marca e pronto só que o Sauron também usa um jogo de palavras para jurar lealdade a si próprio eu juro lealdade ao Lorde de Mordor que é basicamente ele ele se reconhece como Lorde de Mordor para todos ali como eles acham que o Sauron realmente morreu eles entendem que ele está jurando lealdade ao Adar mas ele está jurando lealdade a si próprio e depois ele consegue fugir tem a marca ali dele mas ele jurou a si próprio o arco do Halbrand dentro de Mordor acabou neste momento e ele conseguiu o que ele queria jogar uma sementinha da guerra para o Adar conseguir levar os orques para o meio dessa batalha ele quer que os povos se destruam ele está sem exército o que ele consegue é influenciar cada um a entrar em guerra para diminuir um pouco mais essas pessoas conseguir manipulá-las cada vez mais e conseguir aumentar as suas próprias forças é isso que ele está fazendo aqui e agora a gente volta para o Elrond que estava fugindo e ele encontrou o Sirdan o Sirdan é um elfo especial a gente vê um elfo de barba não são muitos elfos que tem barba porque os elfos eles vivem muito mas não está ali meio que na genética deles ter barba o Sirdan tem porque ele está no terceiro ciclo de vida dele ele foi criado na origem dos elfos então ele realmente é muito velho dá para usar essa palavra velho para os elfos porque eles meio que são imortais eles não são imortais mas eles têm uma longevidade absurda e o Sirdan é muito mais velho do que os outros ele tem barba e ele tem o cabelo grisalho e é muito interessante porque na conversa do Elrond com ele o Elrond confia nele como um ancião mesmo na conversa do Elrond com ele o Elrond vai falando dos anéis e ele fala se esses anéis já conseguiram colocar elfo contra elfo eles realmente conseguem influenciar as pessoas eles realmente são especiais mas o que é interessante aqui é que ele entendendo o perigo desses artefatos nem pensa em olhar os anéis ele não fala para o Elrond deixa eu ver ele pega no saquinho lá e começa a falar com o Elrond como se ele estivesse segurando qualquer outra coisa ele não vai sendo manipulado por isso e aí quando a Galadriel está falando com o Gilgalad eles também têm uma conversa muito sincera e muito legal a relação dos elfos aqui está muito boa porque todos eles entendem a urgência todos eles entendem as decisões difíceis que os outros têm que tomar então tem uma compreensão magnífica aqui inclusive a Galadriel fala não vou descansar enquanto eu não derrotar Sauron e o Gilgalad fala para ela se eu duvidasse disso você não estava solta estava presa porque fez uma grande uma cagada porque foi ela que soltou o Sauron em primeiro momento está bem legal tudo isso e aí ela fala para o Gilgalad eu acredito que o Elrond foi atrás de um ancião que até você mesmo respeitaria e eles sabem que ela está falando do Sirdan e aí quando eles chegam para interceptar o Elrond e pegar os anéis de volta o Sirdan já foi com os anéis ali para o meio do mar e aí meio que os elfos desistem dos anéis só que quando o Sirdan vai jogar os anéis no meio do mar os anéis abrem cai ali o saquinho e ele vê um anel ele não queria ver porque ele sabe que seria tentado de certa forma ele vê ali a criação perfeita do Celebrimbor ele vê algo que ele não tinha visto antes e ele pega o anel e coloca quando a gente volta para o Gilgalad para a Galadriel a gente vê que a árvore realmente já está morta e o Gilgalad falando para o povo a nossa imortalidade acabou a gente vai ter que sair daqui só que o Sirdan volta com os anéis e o Aurond fica meio puto de surpresa também fala caralho achei que ele ia me ajudar e aí o Sirdan mostra os anéis para todo mundo e de novo os anéis escolhem o seu usuário para os fãs de One Piece é basicamente como uma zoã que escolhe o usuário as zoãs mitológicas principalmente elas tem meio que uma vontade própria e aqui os anéis também tem essa vontade própria então aquele anel que o Sirdan está usando meio que escolheu ele foi o anel que ele viu e ele colocou o anel da Galadriel vai escorre ele cai até o pé dela ela pega e coloca imediatamente eles nem pensam eles nem olham eles colocam não pedem permissão para o Gil-Galad que é o grande rei deles ali eles colocam o Gil-Galad também pega o outro que sobrou e coloca ali e eles posicionam os anéis ali um com o outro o Aurond fica meio pá das ideias e vai embora e termina esse primeiro episódio de uma forma bastante positiva na minha opinião então é isso pessoal muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau